Vamos começar o Sempre Feliz de hoje falando do livro A Dor da Alma do Paciente com a empresária Márcia Neto. Tudo bem, Márcia Meixará? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Que bom ter o livro aqui em mãos. Você teve uma experiência de muitos anos em capelania, não é? Isso, foram 10 anos. 10 anos. E aí você viveu muitas histórias, muitas situações e com certeza você teve seu coração cheio de assuntos e quis compartilhar essas histórias, não é? Por isso veio esse desejo de escrever o livro? É, é verdade. Foram 10 anos de ministério, não é? E hoje eu vejo que Deus está me dando uma outra direção ministerial. Então foi mesmo para fechar esse ciclo. Foram experiências simples, mas muito gratificantes. Compartilhe algumas delas para a gente. Algumas que estão no livro, mesmo outras que não couberam aqui, não é? Porque são tantas durante 10 anos, não deu para você colocar todas aqui com certeza. Mas alguma que te marcou, alguma experiência que você teve ao longo desse tempo? Olha, eu gosto muito, assim, eu falo que lidar com o paciente terminal é um ministério muito específico dentro da capelania. Então, assim, eu sempre gostei muito de estar junto com o paciente terminal. Porque com essa tecnologia, né? Na medicina, esse avanço da medicina, o que acontece? A pessoa, na hora que ela mais precisa estar ali do lado de alguém, sentindo a segurança, né? Da presença de um ente querido. Muitas vezes ela está sozinha dentro do hospital, dentro de uma UTI. Então, esse momento, para mim, ele é muito precioso, né? De poder ser esse apoio, esse suporte. Então, dentre várias experiências que eu tive, uma que me marcou muito foi, inclusive, essa está até narrada no livro, é de uma mãe. Que havia três dias que ela não via o filho. Ela estava há dois dias, dois, três dias sem dormir. Ela não conseguia dormir, de pavor mesmo, que ela estava de fechar os olhos e não voltar mais. Ela queria ver o filho, mas o filho não queria ver a mãe daquele jeito. E a gente ali orando, ela não fechava os olhos, não piscava. E ali, a família me pediu que eu conversasse com a criança. Era um adolescente de 15 anos. E aí, eu consegui, sabe, fazer com que ele entendesse a importância dele estar ali com a mãe dele. Então, eu conversei com ele e pedi, sim, agora você não vai olhar para a sua dor, que ela é muito grande. Mas você vai olhar para a sua mãe agora, né? Para a vontade, para o desejo dela, que ela está de ver você. E isso é importante para ela. Se for o momento de Deus levá-la, o Senhor vai levá-la em paz. E o Senhor está aqui com você também. Jesus, Ele vai te fortalecer. E aí, eu levantei, eu estava sentada com ele. E quando eu levantei, eu perguntei para ele, e aí, você vai subir comigo? Estendi minha mão e ele pegou na minha mão e nós subimos para o apartamento, para o leito dessa mãe. E essa mãe, quando viu essa criança, ela entrou, assim, em desespero, de tamanha felicidade, né? E durante todo o tempo que ele esteve ali com a mãe, sabe? Ele conseguiu não chorar, ele acariciava a mãe o tempo inteiro. E foi o momento dele sair, poucas horas depois, ela faleceu. Então, assim, você ser esse canal, tanto para o paciente quanto para a família. Com certeza. Porque esse momento de despedida é importante. É muito sério, principalmente, assim, mais ainda para quem fica, né? É, com certeza. Porque a pessoa vai ficar com aquele sentimento. Você imagina, né? Essa criança sabendo que a mãe queria vê-lo, o tempo inteiro chamando e ele não foi. É, traz o sentimento de culpa. E, ah, se eu tivesse ido. E você trabalhava sempre, visitava sempre pacientes terminais, Márcia, ou não? E também visitava outros tipos de pacientes? Visitava outros tipos de pacientes. Gente, na verdade, durante esse período, eu fundei a associação, a Associação Vida. E dentro da associação, a gente tem um curso, né? Que prepara pessoas para esse ministério. Então, hoje a gente, eu falo a gente, é como se eu tivesse ainda, né? Mas é porque ele não sai de você mesmo, né? Claro. Então, assim, hoje a associação, ela está em vários hospitais com uma equipe formada, credenciada para estar ali dando esse suporte a todo paciente, né? Ao familiar, ao próprio profissional da saúde também. Verdade. Que está ali num ambiente tão estressante, que também tem os seus problemas, né? Claro. E precisa de uma palavra de encorajamento. Verdade, esse suporte emocional e espiritual, né? Isso. As pessoas que querem, que gostariam de ser capelãs, elas têm que fazer um curso, não é? Como elas procuram vocês? Como que as pessoas estão assistindo a gente agora e falam, olha, eu sempre quis. Talvez você nunca foi a um hospital fazer uma visita. Talvez só para algum parente ou mesmo nunca, né? Fez uma visita, mesmo a pessoa que não esteja... Tem gente que fala assim, eu não gosto de hospital nem para visitar quem ganhou neném. Tem gente que fala assim. Mas é muito importante, né? Essa prática, mesmo que você não tenha prática. Talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente tenha esse desejo. Como elas fazem? Quem elas procuram, Márcia? Olha, primeiro, deixa eu te falar assim, da importância que é, sabe? Não só para quem quer estar dentro do hospital. Mas eu vejo como que foi importante eu perder meu pai ter um ano. Como foi importante eu ter conhecimento de algumas coisas básicas, sabe? Que fizeram diferença na hora da partida dele. Com certeza. Então, assim, isso independe. É para você ser um canal de Deus mesmo ali. É uma situação que você vai passar, querendo ou não, né? Então, você sendo esse apoio ali para a pessoa, tanto para o paciente quanto para a família. Então, é preciso você realmente entender quem é essa pessoa que você está indo visitar. Entender que esse paciente, ele está totalmente fragilizado, com as emoções alteradas. Então, você precisa fazer essa capacitação, né? Ter essa capacitação. Então, a Associação Vida, ela tem esse curso anual de quatro meses e depois tem o estágio prático dentro do hospital. Porque muitas vezes a importância do curso, muitas vezes a pessoa, ela quer, mas quando ela vai fazer a prática, ela vê que, não, eu não quero, não é por aí. Então, quantas vezes a gente teve aluno que participou do curso, mas na prática não conseguiu. Agora, por outro lado, é o senhor mesmo que capacita, né? É ele que vai te sustentar. Eu fora, assim, normalmente, se alguém machucar aqui, eu não consigo ver sangue. E estava ali dentro do hospital durante esse tempo inteiro, assistindo essas pessoas e vendo coisas muito fortes, né? Então, é o senhor que capacita. Mas, pode ligar para 3335... Olha aqui na 3, por favor, para você dar o telefone. Já está aqui. Aqui? 3335-9201. Você pode ligar e pedir informações. A gente também faz o curso breve nas igrejas. Às vezes, é um dia inteiro capacitando a pessoa, às vezes a igreja quer formar um ministério, você quer fazer parte de um ministério. Então, existem cursos breves também, porque a gente pode estar levando para a sua igreja. Ótimo. E, Márcia, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas onde as pessoas podem encontrar o livro? Olha, a partir de agosto, na Livraria Seara, na Livraria Saraiva e na Comunidade Cristã da Zona Sul também. Uhum, maravilha. Olha, gente, está ali o e-mail, o telefone, né? Para quem quiser convidar também a Márcia, não só para compartilhar suas experiências, mas para falar sobre a capelania, como você acabou de dizer aqui. Para compartilhar os testemunhos e ensinar, né, Márcia? Que é tão gostoso você continuar multiplicando o seu conhecimento, as suas experiências. Porque faltam ainda, né? Faltam muitas pessoas nos hospitais. Muitas, muitas. São muitos leitos, muitas pessoas, muitas crianças, muitas pessoas que sofrem. Eu, como pastora também, sempre faço visitas aos hospitais. E sempre que eu vou visitar alguém que é meu parente ou alguém que eu conheço, eu visito os outros leitos também. A gente visita, a gente ora. E é tão importante, a gente vê que às vezes a família está ali, a mãe está ali com o filho há meses, sozinha. E ele precisa de alguém, de uma palavra, de uma oração, de um abraço. Precisa de amor, de tanta carência. É, de tanta carência, de tanta fragilidade. É, às vezes as pessoas que não conhecem, né, Jesus, não sabem que elas estão ali, mas que Deus está cuidando dela. Então, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Levar esse amor de Deus é muito bom. Verdade, verdade. E levar para elas aquilo que é a fonte de tudo para elas, que é o próprio Deus, né? Com certeza, é verdade. É oportunidade maravilhosa de levar Jesus para as pessoas. E com certeza você que está em casa assistindo pode fazer parte desse trabalho tão lindo. Márcia, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo livro, vou ler com muito carinho. E que Deus continue te abençoando, usando você e despertando também tantas outras pessoas para participarem desse trabalho tão lindo, né? Tão importante. Amém, esse é o objetivo do livro também, sabe? Despertar as pessoas para a necessidade e para, assim, porque não existe outro sentido na nossa vida. Com certeza. É não ser civil, nosso próximo. É verdade. Então, é muito pouco que você faz e se torna algo grande para as pessoas. Com certeza. Que estão ali, como você falou, às vezes sozinhas, porque são do interior, estão sem uma família. Então, é só você ali, vai ter você para escutá-lo, para falar uma palavra de carinho, de amor, de esperança, né? Com certeza. Jesus, que é o único que traz paz mesmo no meio da diversidade, da angústia, do sofrimento. Com certeza, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Deus te abençoe. E aí